A Justiça Eleitoral já está com tudo pronto para o segundo turno das eleições em Juiz de Fora. O município tem 418.213 eleitores aptos a votar. Destes, no dia 2 de outubro, compareceram 332.257. No segundo a gente espera que transcorra também de maneira tranquila, como foi no primeiro turno. A logística é a mesma, não houve nenhuma alteração em relação à logística de entrega de urnas, em relação à distribuição de policial militar, que tem sempre essa parceria com a gente também, tudo da mesma forma. Depois de um primeiro turno com apenas 17 trocas de urnas nas 1.245 sessões e um saldo positivo com somente uma ocorrência de violência praticada por um eleitor, a expectativa é de um segundo turno ainda mais tranquilo. O segundo turno das eleições acontece neste domingo, dia 30 de outubro, entre 8 da manhã e 5 da tarde. O eleitor, que por algum motivo não foi à votação no primeiro turno, pode votar normalmente neste segundo turno. É só consultar a sua situação no site do TSE. A expectativa é de que haja menos fila que no primeiro turno, já que agora os eleitores mineiros vão decidir por apenas um cargo. O que aconteceu muito também, que a gente orienta o eleitor nesse segundo turno, é que ele consulte o seu local de votação antes, porque às vezes ele ficou na fila de uma sessão que não era dele. Então eles confundem muito qual é a sessão. Então a orientação é consultar o seu local de votação antes de ir para a votação. De toda forma, a gente orienta que o eleitor vote no período da tarde, porque historicamente esses eleitores preferem votar de meio para já ficar liberado no período da tarde. Então normalmente de manhã fica mais cheio. Mas de toda forma, a gente considera que o andamento vai ser muito mais rápido agora nesse segundo turno. O chefe do cartório eleitoral relembra que o eleitor deve levar um documento com foto ao local de votação e explica o que é permitido e o que precisa ser evitado. Ele pode se manifestar de maneira silenciosa e individual. Então ele pode usar o broche dele, a camisa, desde que não esteja em grupo, e desde que não fale, externalize a sua opção política. Em relação ao celular permanecem as mesmas regras. Ele não pode adentrar a cabina com o celular, mas ele pode chegar até a sessão com o celular, porque o e-título é um dos meios dele se identificar para o mesário. Então ele pode chegar com o celular, apresentar o e-título, por exemplo, como documentação oficial, depois deixar esse celular ao lado da cabina, numa cadeira, e ele vota sem o celular. Tivemos alguns casos de eleitores que fotografaram as urnas. Isso foi registrado em ata, encaminhado ao Ministério Público, e depois representa contra esses eleitores que estão cometendo crime eleitoral.